Olá gente, meu nome é Elgina, sou farmacêutica, bioquímica, formada há 22 anos. Passei um tempo fora das análises clínicas e há cerca de um ano e meio resolvi retomar. Fiz uma pós em análises clínicas, na verdade já vinha fazendo, para dar uma atualizada que a gente precisa estar estudando, estar se reciclando. E aí tive a oportunidade de conhecer o Atlas em Hematologia. Eu comecei a seguir o Instagram e a partir daí, tudo que eles lançam, eu estou fazendo parte desse grupo. E particularmente o grupo do WhatsApp, é um grupo onde faz parte de vários profissionais, farmacêuticos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, biólogos, médico hematologista. Está sendo uma troca de experiência ímpar. Todos os dias a gente vê coisa nova e indico mais para vocês. O que eu vi nesses dois meses, de dois a três meses, eu acho que eu não vi em toda a minha vida laboral. Então, assim, é uma experiência muito válida que eu indico para todos vocês que querem estudar. E eu me dou mais um depoimento, eu estou amando a hematologia. E eu me dou mais um depoimento, eu vou te dar um depoimento, eu vou te dar um depoimento, eu vou te dar um depoimento. E eu vou te dar um depoimento, eu vou te dar um depoimento, eu vou te dar um depoimento.